Olá pessoal, tudo bem com vocês? Profissor Nando aqui, trazendo para você mais uma aula que vai te ajudar muito a desenvolver o seu conhecimento. Hoje, trazendo aqui um assunto na área de informática, tá? Para você, e a gente vai falar um pouquinho sobre protocolos e e-mail. Essa aula, ela é muito importante para qualquer concurseiro. Por quê? Informática é um assunto que é recorrente em qualquer concurso público. Então, se você vai fazer concurso público, você sabe que vai te pedir conhecimento de informática. E por mais que a gente use muito o computador, a gente sempre acredita que já conhece. Porém, informática é um conhecimento muito amplo, um conhecimento que exige dedicação, horas de estudo, para que você ganhe uma massa de conhecimento, marcar bolso de conhecimento e isso é o que vai te fazer você acertar bastante questões. Como eu trabalho muito com questões aqui no canal, trouxe mais uma questão para você. Essa questão aqui vai também te ajudar a ter muito conhecimento de redes e outros conhecimentos, tá? Então, vamos fazer essa questão e não se esqueça pessoal, você não pode desistir dos seus sonhos jamais. Você tem que persistir até você alcançar o seu objetivo. Ninguém, com raras exceções, vai te colocar no caminho do sucesso, senão você mesmo. Deus já te deu tudo nas suas mãos, a saúde, a vida, a inteligência, agora você só precisa desenvolver ela. E isso é uma grande parcela de contribuição que só você pode fazer. Deus te dá uma parte, você completa essa outra parte com estudo, persistência, até você alcançar. Não importa quantas vezes você cair, você vai ter que levantar e continuar, porque Deus sempre vai estar ao seu lado. Você tem que crer nisso. E isso vai fazer também todo o diferencial para a sua vitória, para o seu sucesso. Momento de motivação. Agora vamos à questão, né pessoal? Vamos à questão aqui, ó. Essa é a questão do ano 2020, a banca Seleção de Promoção e Eventos da UNB Sebrasp, da SESP, Prefeitura de Camaçari. Quem vai fazer Prefeitura de Camaçari, ó. Essa aula vai ser especial para quem vai fazer o concurso da Prefeitura de Camaçari, tá? Então a gente vai fazer essa questão agora e a gente vai descobrir a resposta juntos. O que eu vou fazer aqui, você vai ver a resposta na hora aqui, ó. Pergunta, né? Pretende-se construir uma aplicação que permita ao usuário o recebimento de e-mail, sem que eles sejam apagados no servidor? Pessoal, quando você tem um e-mail, lá no Google, por exemplo, todo mundo hoje tem e-mail no Google, aquilo é um web e-mail, né? Um web e-mail. Quando você usa um programa que traz aquele e-mail que você faz lá, ó, você tem lá seu e-mail na internet. Aí aqui você tem seu computador. Quando você chega aqui e abre o site, você abre o site, seu e-mail, né? Você abre aqui no seu computador, né? Mas a informação está sendo pegada onde? Lá no site, né? Da Google. Vou botar o G aqui do Google, ó. O que acontece? Essa informação aqui, quando você abre ela na internet, no seu computador aqui, você abre o seu e-mail aqui, a informação fica aqui, fica lá no site ainda, né? Ela continua lá. Agora, quando você pega a informação, quando você usa um programa, que a gente chama de programa de... Você usa um programa como Outlook Express, que ele traz os e-mails que estão na sua caixa de e-mail para o seu computador e você tira ele de lá, né? Aí você está usando um programa de e-mail no seu computador. Aí ele baixa os e-mails. Ou seja, quando você vai abrir no computador, você não abre o site. Você abre esse programa, como por exemplo, o Outlook, né? Você abriu aqui o Outlook, então ele carrega aqui dentro. O Outlook, ele vai usar protocolos para fazer isso, né? E até quando você acessa a internet também, que precisa acessar o servidor do Google, ele vai usar o quê? Ele vai usar um protocolo, né? É justamente desses protocolos que o programa está falando, ó. Ele tem o protocolo SMTP, tem o protocolo POP, FTP, IMP e UDP. São protocolos que vai baixar ou não esse e-mail, ou vai mandar e receber esse e-mail para você. Por exemplo, esse aqui, ó. Simple Mail Transport Protocolo. Esse é um dos protocolos de e-mail, né? De transferência de e-mail. Você tem também o POP na versão 3. O FTP, que não é necessariamente um programa de e-mail. Está descartado aqui. O IMAP, que também é um programa de e-mail. É um protocolo de e-mail para recebimento de e-mail. Então, você viu que eu apontei para você, ó. Três protocolos de e-mail, ó. Três protocolos de e-mail, né? Ele botou para você três protocolos. Agora, cada um tem função diferente, ó. Por exemplo, esse aqui, esse que ele está pedindo aqui, ó. O usuário pretende construir uma aplicação que permita, uma aplicação seria, o Outlook, por exemplo. O recebimento de e-mail sem que eles sejam apagados do servidor. Não vai apagar do servidor. Vai baixar o e-mail para o programa que você construiu sem apagar lá do servidor. Sem apagar lá do servidor. Os programas mais antigos, eles apagavam. Os programas mais novos, ou seja, os protocolos mais recentes, eles não apagam, né? Então, aqui, ó. Vamos limpar essa tela para a gente ver qual é a resposta certa. Então, os mais antigos... Voltando a falar dos protocolos, né? Então, a gente está tratando de quê? A gente está tratando de protocolos. Esse aqui é um protocolo. Esse aqui é um outro protocolo de e-mail. E esse aqui é outro protocolo de e-mail. O FTP não é. É de transferência. É File Transfer Protocol. É um protocolo de transferência de arquivo. E o DP é um protocolo de conexão. Não é de e-mail. Que ele quer saber aqui, ó. Que ele quer saber aqui isso, né? O usuário recebe os e-mails sem que eles sejam apagados do servidor. Olha, se você usasse o POP, apagaria do servidor. O POP, ele pega o seu e-mail lá do seu servidor. Vamos supor lá, se tem o servidor Google, né? Aí você acessa no seu computador aqui. O seu... Acessa o site do Google. Aí você acessa o seu Outlook, né? O seu programa Outlook. É o programa de coleta de e-mails. E você configurou o Outlook para usar o POP3. Aí o POP3 faz o quê? Ele pega os arquivos. Deleta do servidor e coloca todos no seu computador. Entendeu? Agora, se você usasse o SMTP. O SMTP, ele só serve para mandar. Ele vai mandar os e-mails do seu computador para o servidor. Então, veja que a resposta nossa aqui tem que ser POP, né? Ou tem que ser IMAP. Porque o IMAP, ele tanto traz para o seu computador os e-mails. Lá para dentro do seu Outlook. Do seu programa, né? Sem que sejam apagados, ó. Sem que seus arquivos sejam apagados. Então, a resposta seria essa aqui. IMAP, né? Vamos agora conferir. Ver se a resposta é IMAP mesmo. Vamos marcar IMAP. Vamos pedir responder. Resposta correta, né? Você vê aqui, ó. Que nesse site, 61% das pessoas acertaram essa resposta. Tá? E agora, nós vamos para a próxima questão. Então, essa questão que você viu agora. É uma questão da banca Sebrasp. Foi feita em 2020. E trata sobre o conhecimento que você deve ter em protocolos, né? Protocolos de recebimento de e-mail. Veja que aqui não fala a palavra... Ah, não. Fala aqui, ó. É correto utilizar qual protocolo? O que é protocolo? Protocolo é a regra de recebimento de transferência de informação, tá? Então, é isso aí. A gente pensa às vezes que informática é simples, mas é preciso estudar. Protocolo é uma dessas questões, tá? Vamos para a próxima questão? Vamos lá, tá bom? Pessoal, agora, uma outra questão aqui, ó. Essa questão também é da banca CESP, CBRASP. Especialmente aí para você que vai fazer Prefeitura de Camarçari. Vamos fazer essa questão juntos aqui, ó. Quando um computador apresenta sistematicamente perda de desempenho e desligamento durante a execução de programas, é possível que a causa desse problema seja, né? Ele quer saber qual é a causa do problema quando há sistematicamente perda de desempenho e desligamento. O que você teria que saber dessa questão aqui? Você teria que entender de hardware, né? Parte física do computador, né? Ele fala travamento de BIOS. O que é BIOS? BIOS é Basic Input System Outer System. Quer dizer, é um programa que existe dentro de uma parte do computador, de um chip, que ele controla a entrada e a saída. Ele gerencia a entrada e a saída dos periféricos. Será que seria o teclado desconectado? Será que seria poeira no cooler do computador? Mouse desconectado? Fonte superdimensionada? Pessoal, essa questão aqui é mais para um técnico de informática, né? Só que aí, hoje em dia, essa diferenciação já não existe muito nos concursos. Porque você vai pegar vários concursos e vai estar lá, né? Essa questão. Se bem que essa foi realmente feita para um técnico de informática. Vamos responder essa questão da seguinte forma, ó. BIOS faz sistematicamente perda de desempenho e desligamento? Ó, se o problema for na BIOS, o computador nem liga, sabe? Aí é um problema muito sério. A placa-mãe nem vai ativar. Teclado desconectado, não. Ele não vai fazer isso. Não vai fazer perda de desempenho. Perda de desempenho e desligamento. Não. Não vai fazer, sabe? Isso aí não vai acontecer com o teclado desconectado. Então, já eliminamos duas aqui, ó. Poeira no cooler do processador. O processador, o processador, ele é um chip, né? Tipo isso aqui, ó. Ele tem várias perninhas assim, ó. Em cima dele, fica o dissipador de calor. Que é uma parte de alumínio. Essa parte aqui é de alumínio. Fica em cima do processador. E em cima desse dissipador aqui, fica um ventilador. Ele fica puxando o ar de dentro aqui. E jogando pra fora, ó. Ele fica sugando o ar do processador e jogando pra fora. E isso resfria o processador. Se o processador esquentar demais, sabe o que vai acontecer? Perda de desempenho e desligamento durante a execução de programas. Entendeu? Então, eu estou dizendo que a resposta certa é a C, tá? Mouse desconectado, não. Você só... Não era mouse desconectado, só é conectar o mouse. Fonte superdimensionada, ou seja, com a capacidade, além da capacidade que o computador precisa. Não, ele simplesmente vai funcionar normal com a fonte superdimensionada. Por quê? Porque o superdimensionamento da fonte, ele vai fazer com que essa fonte não seja usada todo o seu desempenho somente. Não impedindo, não dando perda de desempenho ao computador. Ao contrário, o computador vai funcionar muito bem nesse cara. Se a gente acertou, seria poeira no cooler? Vamos responder, né? Ó, resposta certa. Poeira no cooler. Apenas 37% acertaram, né? Quer dizer, isso aqui é uma questão de conhecimento de parte física do computador, de hardware. De hardware do computador. Vamos para a próxima questão. Pessoal, a próxima questão também está falando que foi uma prova para técnico-informática. Mas eu quis pegar aqui, ó, da banca CESP-SEBRASP, questões só da CESP-SEBRASP. Para quem? Para quem vai fazer prefeitura e camasar ali, né? E para quem vai fazer concurso e que cai informática em qualquer segmento, seja no CNU, seja em prefeitura, estado. Porque informática é um assunto importante. Ele vai cair nesse segmento, tanto federal, estadual, quanto municipal. Você vai fazer concurso, você precisa de informática. A gente tem uma postila para você. Ó, entra em contato comigo e pede sua postila. Se você vai fazer para a prefeitura e camasar. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui. Ó o telefone aqui do lado, ó. 73981550279. Você vai entrar em contato por esse número, DDD73. Você vai me pedir a postila de informática. E se você for fazer para a prefeitura e camasar, peça a lei orgânica também, tá? As duas por 16 e informática só fica por 990. Se você vai fazer concurso para outra área de qualquer lugar do Brasil, tá? Vamos voltar à nossa questão agora? Vamos lá, né? Essa questão aqui envolve o quê? Envolve acerca dos computadores e assinarem a alternativa correta. O que ele quer saber acerca dos computadores? É uma questão bem ampla, né? Ele traz várias alternativas. E ele quer saber se você conhece muito de informática, né? Essa questão aqui, nem de longe, ela é fácil. Tá? É uma questão bem difícil. Por quê? Porque tem aqui uma série de... São cinco questões em uma só. Porque você tem que julgar cada uma dessa, né? Eu vou pegar isso aqui, ó. A CPU, Central Processing Unit, ou Unidade Central de Processamento, utiliza registradores para armazenamento interno e sua operação é controlada pela denominada unidade de controle. Essa aqui é uma questão muito técnica, tá? É uma questão muito técnica. Me parece que a resposta é essa aqui, ó. Certo? Vamos... Por quê? Por que me parece? Porque eu precisaria julgar cada uma dessas, ó. Para eu saber, né? Se tem alguma mais certa do que a outra. Realmente é uma questão bem difícil. Bem difícil. A gente vai testar e ver se ela está correta. Então, pessoal, a gente foi já em cima da questão correta, ó. A questão correta é essa aqui mesmo. Nem julguei as outras. Nem julguei as outras. Questão baseada em número 16 na base. Aqui é bem, bem questão conhecimento que você teria que ter na estrutura básica do computador. A estrutura decimal, hexadecimal e outras. Uma questão muito complexa mesmo. Se você fosse julgar cada uma. Mas, você pode escolher a que você tem certeza. E você acertaria, né? Olha aqui. 70% das pessoas acertaram essa questão aí, tá? Vamos fazer mais uma questão. Aqui, pessoal, eu já trouxe uma questão do Microsoft Word, ó. Por que o Word? Porque cai muito nas provas de concurso o Microsoft Word. Essa questão já é do ano de 2021, né? E banca também. Sebrasp. Vamos ver aqui, ó. No Word, a aba Página Inicial oferece um conjunto de opções básicas de adição de texto. Em particular, alinhar o texto do documento acionadas. Ou seja, ele quer saber quais são as teclas do Word para alinhar texto do documento. Olha, essa é muito fácil. Na verdade, é muito fácil, né? Seria aqui, essa alternativa aqui, ó. Alternativa D. Vamos responder para a gente ver. Olha só. Alternativa D. Porque já tem aqui, ó. Alinhamento à direita. Centralizado. À esquerda. À direita. E justificado, né? Isso aqui seria tabelas. Isso aqui seria o espaçamento de linhas. Isso aqui seria o recuo. Então, não poderia ser. Você vê que essa questão de Word cai também. Aí, para a prefeitura. Para a prefeitura de Camarçari, se você vai fazer. Saiba que cai esse conteúdo aí. Vamos à próxima questão. Pessoal, mais uma questão do Word. Aqui nós temos, né? Questão de 2022 também, da Sebrasp. Principalmente aí. Foi para período criminal. Mas veja bem que a questão não é tão complexa também. No Word, a atribuição de formatos padrão para títulos de sessão. De sessões dos documentos. De modo a aproveitar a mesma formatação deles em todo o documento. Em todo o documento. É feita por meio da opção. Então, ele quer saber o seguinte. Ele quer saber que... A atribuição de formatos padrão para títulos de sessões. De modo a aproveitar a mesma formatação deles em todo o documento. É feita por meio de qual opção? Aí ele nos dá aqui. Estilo, layout, parágrafo, fonte e pincel de formatação. Aqui ele deixaria na dúvida, gente, a opção estilo. E deixaria na dúvida a opção pincel de formatação. Essa aqui, layout, é uma guia. Não deixaria dúvida. Parágrafo também não tem nada a ver. Fonte, você teria que selecionar aquela fonte. Ela não vai ficar padrão para todos os documentos, não. Então, a gente tem aqui 50% de sessões de acertar. Porque a gente ficou aqui entre estilo. E a gente ficou aqui entre pincel de formatação. Agora, veja bem o que ele fala. Atribuição de formatos padrão para títulos de sessão dos documentos. De modo a aproveitar a mesma formatação deles em todo o documento. Então, poderia ser estilo. Estilo do homem faz isso. Poderia ser pincel. Se você votasse em qualquer uma dessas outras aqui, você estaria fora. Eliminado já, né? Eliminou a questão. Qual será a opção aqui, né, pessoal? Qual será a opção aqui? Bem, é uma questão que não é difícil. Mas, agora, para a gente fazer e dar a certeza aqui, vamos observar. No Microsoft Word, atribuição de formato de título. Sessão dos documentos. De modo a aproveitar a mesma formatação em todo o documento. Aproveitar a mesma formatação em todo o documento. Vamos à resposta? Vamos lá. Então, pessoal, aqui a resposta é estilo, não é? Porque a atribuição dos formatos para títulos de sessões. De modo a aproveitar a mesma formatação em todos os documentos. Então, a opção correta é título. O pincel de formatação, ele também faria algo semelhante. Mas, não numa seção do documento. Se bem que, se você selecionasse, faria. É uma questão que não é difícil. E, ao mesmo tempo, ela traz uma certa complexidade. E isso dito, mostra que é preciso estudar também os programas mais fáceis, né? E que a gente usa no dia a dia. Mais uma questãozinha, pessoal, de informática. E vamos ver aqui esse texto associado, né? Com relação ao ambiente do Windows e suas ferramentas, né? Ele está perguntando aqui. No Word, para inserir uma tabela como imagem. Inserir uma tabela como imagem dentro de um arquivo. É necessário que a tabela esteja em formato XLS. Formato XLS é arquivo do Excel. Inserir como imagem essa tabela. Teria que estar uma questão bem complexazinha. Vamos à resposta, para a gente ver qual é a resposta. O que você responderia aí? Responde aí nos comentários. Pessoal, deixa também de onde você está assistindo. Qual a cidade que você está assistindo. Qual o estado que você está assistindo. Deixa um comentário aí. Ajuda o canal, tá? Eu vou pedir para você aqui. Isso, encarecidamente, é que você ajude o canal a crescer. E a gente possa postar mais conteúdos, com mais empolgação também. E trago aqui para você sempre um conteúdo gratuito. Um conteúdo selecionado. E que vai, com certeza, te ajudar muito a você se desenvolver. Se você vai fazer aí o concurso para a Prefeitura de Camassari. Que, se eu não me engano, é agora em janeiro. Dia 14 de janeiro. Saiba que a gente tem material aí para você, tá? A postila de informática e lei orgânica. Entra em contato com a gente. Já deixei o número, mas vou trazer aqui de novo. É esse número aqui para você entrar em contato, para pedir sua postila. Tá certo? Fala comigo aí, que eu vou te responder assim que possível. Vamos à resposta dessa questão. Pessoal, a resposta dessa questão é justamente essa aqui. Que, para você inserir a tabela, não precisa ser no formato do Excel. Ela pode ser inserida ali. Não é uma questãozinha que nos causa dúvidas, né? Vamos à próxima questão. E um outro detalhe que a gente tem que observar nas questões da Sebrasp. É que a Sebrasp também trabalha muito com essas questões aqui. Certo e errado. Às vezes ela traz a opção sempre assim. Certo e errado. Então ela trabalha com múltipla escolha, como você já viu. E trabalha com certo e errado. Você deve fazer seus treinamentos sempre pensando nisso. Que você vai trabalhar as questões, tanto múltipla escolha, quanto certo e errado. Que a Sebrasp gosta demais. Nossa próxima questão aqui fala do Word 365. 365 que é a versão para a internet, a versão online. Quando falar Microsoft Word 365, você já sabe. Questão 9, 2022. É o Word e o Office online. Ele funciona online. Isso significa o que? Que você compra ele uma licença para usar 365 dias. Então ele está perguntando uma questão desse programa novo, né? Ele está falando, ó. A configuração que impede que a última linha de um parágrafo apareça na parte inferior de uma página é conhecida como estilo de parágrafo. Olha, é uma questãozinha bem chatinha, né? Vamos responder para a gente ver. Então pessoal, ela não está certa, né? Essa questão está errada. Por quê? Porque eu mesmo aqui, ó. Configuração que impede que a última linha de um parágrafo apareça na parte inferior não tem nada a ver com estilo de parágrafo, né? Podia até ter a ver com quebra de página ou outra opção aí. Às vezes as questões são feitas só para confundir e elas não fazem muito sentido prático, sabe? Vamos a uma próxima questão para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Eu conto com o seu like, tá? E com o seu, sua inscrição, seu compartilhamento. E deixe um comentário aí embaixo. O que você achou da aula? O que é que precisa melhorar? Se você gostou, se você achou ruim, se você não achou interessante. Eu tenho uma mensagem para você. Eu desejo a você toda sorte e bênção de Deus na sua vida. Sorte e bênção. Duas coisas que a gente sempre precisa. E Deus sempre nos abençoa. Creia nisso e vá em frente. Não desista não. Às vezes você perde em um concurso, você fica chateado, você fica triste. Mas se você insistir, a sua hora vai chegar. Não tenha dúvida disso. O que é que você tem que fazer? Você tem que insistir. Diz muita gente que concurso você faz até passar. Você não faz para passar. Você faz até passar. Isso significa que você tem que ser resiliente. Você tem que insistir. E uma hora a sua vez vai chegar. Acredite nisso. E acredite em seus sonhos e acredite em você. Vamos à questão, tá? Texto associado com relação ao ambiente Windows e suas ferramentas. Jugo e o item. No Word, o layout da página, na orientação paisagem, permite a visualização do documento em tela na posição vertical. Posição vertical. Vertical. Na opção, né? Ele está falando na opção paisagem, orientação paisagem. Quando é paisagem, pessoal, é assim, ó. Você tem uma página aqui. Você tem uma... Opa. Opa. Quase eu melo tudo aqui. Ó. Quando você tem paisagem, uma página... O que é que é uma página em paisagem? Hum. Peguei errado aqui. Pera aí. Deixa eu apagar aqui e a gente volta já. Deixa eu apagar aqui. Quando você tem uma página em paisagem, você tem uma página deitada. Ó. Né? Agora, quando você tem uma página em retrato, você tem uma página em pé. Que seria vertical, né? A página deitada seria paisagem. Certo? Então, ó. No Word... No Word... Vamos responder a capção agora. No Word, na guia layout, ele quer dizer isso, né? Orientação de página permite a visualização do documento na orientação paisagem. Permite a visualização do documento na posição vertical. Errado, né? Porque seria horizontal, né? Seria horizontal. Então, você tem a página aqui, ó. Na posição vertical é a página no modo retrato. No modo paisagem, seria a página na horizontal, né? A página é deitada na horizontal. Vamos finalizar agora com mais uma questão de informática. E se você é de Camassari e vai fazer o concurso, a gente vai fazer umas aulas ainda aqui de lei orgânica, tá? Do município de Camassari. A gente já tem algumas no canal. Vamos à última questão agora. Pessoal, agora eu trago aqui pra você uma questão do Microsoft Excel, né? Uma questão do Microsoft Excel, que faz parte do pacote Office. Olha, a questão de 2022. E banca Sebrasp, né? CESP, Sebrasp. Então, ele traz aqui pra gente, ó, um texto associado. E vamos ler esse texto associado? Vamos ver se vale a pena ler esse texto associado, na verdade, né? Deixa eu fechar aqui, limpar. Puxar aqui, ó. Julga os próximos itens, as planilhas e apresentações. Aí ele traz pra gente aqui essa planilha. Ele fala assim, ó. Ao inserir na célula C5... Onde é C5? C5. Essa célula aqui, ó. Porque o Excel, ele é dividido em quê? Em colunas e linhas, né? Você tem aqui a coluna 1, a coluna A, a coluna B, a coluna C, né? E assim por diante, ó. Tá aqui o número das colunas aqui em cima, ó. Coluna A. Tá aqui a A, né? Tá aqui a B, a coluna B, a coluna C. Tá aqui as linhas, né? Linha 1, já marcado com 1 aqui. Linha 2, marcado aqui com 2. Linha 3, marcado aqui com 3. E linha 4. Marcado aqui com 4. E a linha 5. Então, quando a gente vai ler as células, a gente vê... A gente lê, ó. Coluna A, linha 2. Essa aqui é A2. E essa coluna aqui? Essa coluna... Essa célula lá. Quer dizer... Se isso aqui é coluna... Coluna... Isso aqui, ó. Assim, é linha, né? E o quadradinho... Deixa eu mudar de cor aqui. O quadradinho, ó. Cada quadradinho desse... Cada quadradinho desse, ó. Né? É célula. Cada quadradinho desse, a gente chama de quê? De célula. Certo? Então, quando a gente vai observar, os quadradinhos, eles estão em uma posição de coluna e de linha, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Coluna... B, linha 4. Então, essa célula, o nome dela é B4. B4, né? E essa célula aqui? Célula B, linha 1. Essa é a... B1. B1, né? E essa aqui? Essa aqui é a C... C5. Onde ele quer o cálculo. Então, ele pergunta aqui, ó. Ao inserir a fórmula... Ao inserir na célula C5, ou seja, nessa célula aqui, a fórmula... Ele quer inserir essa fórmula igual à soma B2 a C4. Será obtido o valor 22. B2... Vamos voltar aqui agora. O que é B2 aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. B2. Aí, ó. Ele quer inserir uma fórmula de somar. Essa fórmula aqui, ó. É de soma. Ele vai botar assim, igual à soma. Ele vai somar o conteúdo da célula. Ele vai somar o conteúdo que está em B2. Onde é que está B2? Aqui. Somar o que está em B2. Até aonde? Até C4. Onde é que está C4? C4 está aqui, ó. Então, na verdade, essa fórmula vai estar somando todo o conteúdo. Todo esse conteúdo. Então, quanto é 9 mais 10? 9 mais 10 é 19. 20. 27. 31. 36. Certo? O valor, o resultado vai ser 22? Claro que não, né? Então, se a gente ver aqui, ó. Ele está falando que vai somar todo o conteúdo. De B2 a C4. B2 está aqui. C4 está aqui. A célula vai receber... C5 vai receber a fórmula. A soma vai resultar na soma desse conteúdo todo. De B2 até C4. Então, vai estar somando 10 com 9. Todo o conteúdo aqui, ó. Todo esse conteúdo, ó. Só 10 com 9 aqui, ó. Já dá 19 com 1, 20. Com 4, 24. 24 com 5, 29. 29 com 7, 36. Vai dar 22? Claro que não, né? Então, a resposta é errada. A resposta é errada. Porque daria 36. Pessoal, é isso. Você entende de Excel? Você quer fazer umas aulas de Excel? Você pega a nossa postila. Que lá vai ter um conteúdo bom de Excel. E se você quiser fazer um curso, fala com a gente. De repente, nós temos para você um curso aqui especial de Excel, de Word, de Windows. E de outros programas que sempre caem com o curso. Por enquanto, pede a nossa postila. Que vai te ajudar muito. E assiste as aulas aqui no canal. E tem bastante aula de informática já. Vai te ajudar muito também. Próxima aula, lei orgânica. E a gente vai avançando. Valeu? Até a próxima. Acredite nos seus sonhos. Tudo vai dar certo. Um abraço. E aí Tchau. 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 Tchau.